Do meu prazer em estar aqui, agradecendo a Valéria, ao Valadão, à Carla e a toda a comissão por terem me propiciado essa oportunidade de vir a esse evento e poder falar um pouquinho sobre as coisas que eu tenho pensado nesses últimos tempos. Dizer que é um prazer muito grande esse evento. Quero, de público, parabenizar a Valéria pela realização desse evento, porque ele é muito importante para nós, já foi dito em vários momentos, e você tornou possível, com a sua veia guerreira, tornou possível o acontecimento desse evento nesse momento. Então, eu só tenho a agradecer a todos pelo evento e por estar em uma posição tão privilegiada. Eu sempre fico pensando, tantos componentes, tantos participantes e alguns poucos que estão na mesa, e eu me sinto um pouco por estar em uma posição tão privilegiada. Mas, enfim, espero que traga alguma coisa, algum elemento para que vocês, juntos, nós possamos discutir. Espero contribuir, portanto, no debate. A mesa que foi proposta é para pensar na sala de aula, no cotidiano e na formação de professores. Eu falei exatamente invertido, pensar na formação para a sala de aula. E até, então, acho que pensando um pouco no contexto externo, as outras mesas se ocuparam em falar da conjuntura atual, do contexto atual, de como nós pensamos o mundo, a sociedade. E eu fiquei assim para dizer para vocês como eu penso. Tem um livro do Canclini que tem por título O Mundo Inteiro como Lugar Estranho. E que me tocou um pouco essas observações que ele faz. E ele vai colocar várias incertezas. Nós estamos cansados de falar nelas. Estamos num momento com um astral muito baixo, de pensar em projetos da sociedade, em modelos, em algo a seguir, porque estamos mesmo num momento... E ele diz assim, nesses momentos, nós temos que nos incubir das incertezas. Acho que, então, é isso. Nós não temos saída. Está tudo incerto. Mas nós temos que tratar dessa incerteza. Não podemos fugir dela. Então, vamos lá. Pensar um pouquinho nessas... Vamos ver se eu acerto aqui. Então, eu começo com perguntas. Também, com outros colegas que antecederam, com perguntas, não para eu responder, mas como eu problematizo esse tema. O professor de geografia e o seu trabalho cotidiano. Já foi falado aí, o professor, no seu dia a dia. Então, acho que essas perguntas, pelo menos para mim, elas são pertinentes. Como o professor lida com o seu trabalho cotidiano? O que mobiliza? O que motiva centralmente o trabalho do professor? Outra questão. É possível, no contexto atual, que é abundante em reformas, desenvolver proposta de trabalho com certo grau de autonomia e autoria, que é muito importante. E aí eu queria só dividir com vocês um rumor que chegou a mim. Há rumores. Falamos em várias políticas, mas há rumores de que teremos, que começa a se esboçar uma nova política, que tem por nome referentes da atuação docente. Acho que muitos aqui já devem saber. Há pesquisas sobre isso. O que seriam os referentes da atuação docente? Vejam que isso é um refinamento de toda essa política de controle do trabalho do professor e da prática, da atividade de sala de aula. Então, nós não podemos nos deixar de nos posicionar por conta da incerteza. Ah, não, espera aí. Então, outras perguntas. Por que governos se preocupam tanto com reformas curriculares? E não mexem em outras coisas? Parece que é uma... Eu não quero me esticar, porque esse não é o tema agora, mas são perguntas que eu faço. É claro, eu tenho uma hipótese, mas é bom perguntar. E o que muda, de fato, quando mudam os parâmetros curriculares? O que muda na sala de aula? Acho que também é uma questão. O que irá mudar nas escolas com essas reformas anunciadas em curso? Será que muda a qualidade de ensino quando mudam os referentes curriculares? Será que eles definem ou determinam, orientam a melhoria da qualidade? Aí volto lá. Por que os governos se preocupam tanto com reformas curriculares? Seguramente não é para melhorar a qualidade. Bom, mas vamos tratar da autonomia e da autoria docente. Eu penso assim, se não tem possibilidade de um trabalho docente em situação minimamente normal, de escola e de sala de aula, não tem como discutir aqui propostas. Não tem como discutir o ensino de geografia se não tem possibilidade de uma autoria e autonomia do professor. É claro que ela existe na luta, ela se manifesta na luta por melhores condições de trabalho e maior participação nessas decisões institucionais que nós estamos falando, mas ela também se manifesta e deve se manifestar no interior da sala de aula, no trabalho com os alunos, por meio dos conteúdos. E é dessa que eu vou tratar. É disso que eu sei, sinto muito se, como disseram assim, é mais do mesmo, eu não consigo também ficar descobrindo tanta coisa. Eu mal consigo aprofundar algumas questões que eu coloco como questão de pesquisa para mim. Eu acho que cada pesquisador sabe o quanto é complexo a aprofundar num tema. Então, a gente vai avançando, vai tentando avançar naquele tema. E eu me ocupo do interior da sala de aula, acho que é isso que nós, como professores, formadores de professores, temos de melhor a fazer. E aí eu estruturei... Ah, eu tenho que olhar o tempo. Não, mas eu só... Agora que eu vou começar. Tá bom. Não, mas eu acho que vou ficar no tempo. Eu vou falar rapidamente com esses quatro temas, que também estão no texto, que, é claro, eu fiz o texto para o evento, então eu estou falando em cima do texto, evidentemente. Demandas da formação docente, o cotidiano, as aulas e ações didáticas. Mas vamos lá. No primeiro tema, demandas da formação docente. Eu quero pontuar algumas coisas que eu tenho falado, e que nós, como professores, como colegas, formadores, compartilhamos algumas preocupações. Como formar professores para enfrentar desafios da realidade? Como uní-los de conhecimento, convicções, tal? Que caminhos formativos são adequados? Acho que quem trabalha com formação de professor está sempre preocupado com isso. E eu faço a defesa de projetos de formação, justamente para a conquista da autonomia intelectual do professor. Professor como um intelectual, um agente do trabalho intelectual, o trabalho dele é intelectual. Então, ele tem que ser autônomo intelectualmente. E a capacidade de articular contribuições teóricas com as atividades profissionais, que é decorrente dessa autonomia. A autonomia provê condições de pensar a prática, de questionar a realidade, de tomar decisões e de organizar atividades rotineiras. De trabalhar, enfim, de organizar o seu trabalho com autoria, na medida do possível, dentro da realidade de cada momento e cada contexto. Então, para esse projeto, alguns elementos também já tenho reafirmado, tenho colocado como, para mim, são importantes. A primeira coisa para pensar um projeto de formação é que o professor tem que saber geografia. Então, isso é básico. Como é que vai ensinar geografia sem saber geografia? Então, a primeira coisa é o conhecimento de geografia. Mas isso não basta. Saber geografia não é suficiente para ser professor. Isso é banal. Nesse contexto aqui, é banal. Acho que todos nós reconhecemos isso. Ou não. Mas, no campo da geografia, na comunidade geográfica, isso não é banal. E, por isso mesmo, a nossa luta pelo reconhecimento, pela legitimidade da pesquisa no ensino, é uma luta constante e uma luta árdua. Falamos algumas vezes aqui entre colegas que realmente eu vejo, a minha leitura, de que nós estamos em momento de expansão dessa área. Temos muitas possibilidades, mas isso não significa uma legitimidade e reconhecimento total. Continuamos, temos que continuar na luta. Para dizer, olha, o que eu faço é pesquisa, olha, o que eu faço é importante, para formar o professor, porque é necessário. Bom, a necessidade de formação pedagógica, portanto, e problematização da geografia escolar. Vou falar um pouquinho depois. Articulação com outros conhecimentos, saberes, linguagens. São coisas que nós colocamos aí. Isso no campo da formação inicial e continuada, acho que é importante. Trabalhar com o senso comum, com saberes tradicionais, com outras linguagens, como música, poesia, dança, e outros articulando com os artefatos tecnológicos. Quer dizer, a tecnologia também é um saber necessário. Um outro elemento, a discussão e atuação com problemas que têm relevância social. Quer dizer, o curso, e aí eu penso no curso de formação inicial, que a gente trabalhe antenado com a realidade, com os problemas da sociedade, e que possamos fazer atividades que interfiram, que invistam nessa realidade. E uma, o que eu tinha dito lá, da problematização da geografia escolar. Também tenho falado isso como um eixo da formação. Acho que é muito importante que a gente tenha essa orientação do currículo, como um eixo transversal de um currículo de formação. Problematizar a geografia escolar, significa, talvez, um modo de realizar aquelas chamadas práticas como componente curricular. Porque nós precisamos, desde o início da formação, trabalhar os conteúdos da geografia, mas trabalhar a geografia na escola. Aqui tem histórias, são coisas distintas à geografia acadêmica, à geografia escolar. Também não vou entrar nisso, já tenho falado o meu entendimento sobre isso, que são duas dimensões da geografia, mas que não são diretamente vinculadas. A geografia escolar não é uma aplicação ou uma simplificação da geografia acadêmica, mas ela tem a geografia acadêmica como referente. Para a geografia escolar, há um amálgama. É a geografia realizada na sala de aula pelo professor. Essa é a geografia escolar. E, para a sua realização, é necessário, o professor precisa fazer esse amálgama de referências da formação, que são essas as referências teóricas, as condições de trabalho, a gestão da escola, formas de inserção das demandas externas, ou das obrigações, ou dos controles externos, os alunos e suas demandas. Esse amálgama, em alguma medida, é feito pelo professor. Então, daí o protagonismo do professor na sua formação. Passando, então, para o segundo ponto, o cotidiano professor realizando essa geografia escolar. A geografia escolar busca, então, hoje, algumas pessoas já estavam colocando, até hoje mesmo, no almoço, como os GTs estão apresentando propostas avançadas do trabalho docente. Isso é resultado da nossa expansão da pesquisa e do amadurecimento da pesquisa na área do ensino. Então, nós já temos muitas indicações, muitas experiências, e muitas indicações que sistematizam essas experiências de modo de caminhar. o trabalho com maior probabilidade de acerto. Então, realmente, eu pus aqui apenas algumas formas de aprendizagem, metodologias, mas que buscam uma aprendizagem mais significativa e que têm sido, têm tido bons resultados. Então, a minha posição de que a prática é dinâmica, ela também é outra dimensão da formação. O professor, ao trabalhar no seu dia a dia, ele tem uma dimensão da sua formação feita. Ali ele obtém saber, sabedoria, destreza, traquejo, etc. E é ali que ele exerce o seu papel. Que papel é esse? Também quero falar um pouquinho do que eu acho. Os norteadores de uma proposta, ensino com atividade complexa, também isso já falado, relevante na formação do sujeito, por isso mesmo é impossível para nós pensar em um referente da atuação docente, em algo que avalie externamente o trabalho realizado pelo professor. Porque é a dinâmica da sala é que vai dizer como ele vai atuar. Não é possível, é tão complexo que não é possível controlar de fora. Pode ser tentado, mas por outros motivos, não por uma lógica ou por um princípio pedagógico. As atividades de ensino devem ter relevância e significado para o desenvolvimento dos alunos, então requer do professor em sala de aula um esforço investigativo e pedagógico dos professores e nosso enquanto formadores de professores. Então, não é algo simplificado, pelo contrário, é muito complexo. Trabalho docente de organizar atividades para mediar o desenvolvimento do pensamento geográfico do aluno. Também isso já colocado, o Fabián também já colocou hoje, foi colocado ontem, é tarefa do professor ajudar os alunos a desenvolverem esse pensamento, que é pensar sobre a realidade na dimensão espacial. Também já falamos muitas vezes sobre isso. Os conceitos geográficos são instrumentos, compreendemos que são instrumentos para desenvolver esse pensamento. Então, pensando nessas coisas, para que serve, pensando qual é o papel do professor com a geografia, para que serve a geografia, então, na escola, para desenvolver esse pensamento geográfico. Mas por quê? Para pensar sobre o mundo, e aí eu formulo assim, para ajudar o aluno a compreender o mundo e a se compreender no mundo. Então, compreender as coisas do mundo, como as coisas se organizam espacialmente, e para compreender o seu lugar nesse mundo. O objetivo do ensino de geografia, nessa proposta, nessa concepção de sala de aula, deve-se, poderia, ou deve-se nortear com o seguinte propósito, a educação geográfica para a vida cotidiana com participação cidadã. Então, a geografia só tem sentido se ela está vinculada à vida cotidiana. Isso dá alguns norteadores para a nossa prática, mas isso não tira absolutamente a autonomia, a autoria de cada professor no seu trabalho, no momento de trabalhar. Para que serve a geografia na escola? Para isso, não é? Para pensar sobre o mundo, para tirar conclusões sobre o mundo, fazer reflexões sobre o mundo, como a nossa geógrafa Mor. Afinal de contas, para que a gente está no mundo? São perguntas que a gente poderia gastar com os nossos alunos. Então, são perguntas que fundam a nossa relação espacial e social. Acho que é importante, sim. Fazer perguntas, portanto, questionar o mundo. E aí as aulas de geografia, então. Estava dizendo o papel do professor, para que serve a geografia, então o papel do professor como mediador. Vamos lá. A mediação como articulação das ações de ensinar e aprender. A mediação do professor. Esse caminho metodológico do ensino se orienta pela relação dialética entre o professor, aluno e a geografia. E nessa relação triangular dialética, o professor tem o papel de propiciar a mediação cognitiva do aluno. Então, em primeiro lugar, temos que pensar na mediação cognitiva. No processo de conhecimento do aluno como mediado. como sendo possível pela mediação simbólica. E a interferência do professor nesse processo é uma segunda modalidade, vamos dizer, de mediação, que nem todos concordam, inclusive, com essa terminologia, que é a mediação didática. Então, haveria uma mediação cognitiva, que é a mediação do aluno. Esse conceito é o principal. O professor precisa compreender esse processo de produção, de construção do conhecimento, de como o aluno desenvolve as suas funções psicológicas superiores, como ele conhece, como ele é o sujeito, como ele pode ser sujeito da formação, para que ele possa intervir como o outro que proporciona ao aluno símbolos, uma relação simbólica dirigida, vamos dizer, na escola. Pela atividade cognitiva, mediada pelas aulas, o aluno se apropria dos conteúdos, dos conceitos e dos modos de pensar que levou à produção desses conceitos. A mediação didática, portanto, interfere, intervém numa rede de significados. não posso esquecer que, ou não posso considerar que o aluno aprende por acúmulo, que ele aprende uma coisa para depois outra. O processo de conhecimento e de formação de conceitos é muito complexo e ele é feito por... A melhor metáfora que eu encontro é a da rede mesmo, porque é uma forma de fluxo muito mais aberta, provisória, que está sempre sendo reconstruído, com múltiplas relações, um conceito que, para nós, é importante. Então, a mediação didática, como falei, para mediar os processos dos alunos, o professor necessita definir uma abordagem, pensar no que ele quer trabalhar, mas com uma abordagem, não ensinar coisas, não ensinar conteúdos, mas isso é já abatido, já falado muito. Eu quero apenas marcar a minha posição. Ele tem que definir uma abordagem, atentar para as operações mentais, refletir sobre principais conceitos que norteiam aquele conteúdo que ele vai trabalhar. E onde ele vai fazer isso? Na sala de aula, pela mediação. Então, a sala de aula é o centro do trabalho. Agora, quando falo sala de aula, vamos colocar aspas. Ninguém vai entender, literalmente, a sala de aula. A aula pode acontecer na atividade de campo, por exemplo, no trabalho de campo, é uma aula. Ou no pátio, em qualquer momento, momento do trabalho independente do aluno, também é momento da aula. E aí, assim, também, esse vou passar mesmo, muito rápido, que elementos para uma proposta metodológica para a aula de geografia, que eu pensei, baseado em autores que também colocam um pouco dessa forma, mas eu pensei em elaborar para mim, o que significa me orientar por essa concepção. Então, as habilidades, perdão, as operações principais no processo de ensino é problematizar, sistematizar e sintetizar. Então, demarcando, vejam, o conteúdo geográfico, temas e tópicos de conteúdo devem passar por uma reflexão do professor, pensando nos principais conceitos, habilidades, e aí ele orienta o trabalho pela problematização, sistematização e a síntese. E aí tem as questões no momento da problematização, porque a aprendizagem não ocorre assim, como eu falei, por acréscimo ou de graça. É importante ter um esforço para colocar o aluno em posição de aprendizagem, como um sujeito que quer conhecer. E ele só faz isso quando o conhecimento que ele tem não é bastante para ele compreender a realidade que ele está vendo. Então, a problematização é fundamental em qualquer processo de aprendizagem. A sistematização, porque eu também sou a favor de que a geografia é uma ciência, é com ela que nós trabalhamos, e ela nos ajuda a compreender melhor a realidade. Então, era melhor realmente não ter. se eu não acredito nisso, eu não legitimo também a minha área. É essa razão de defender a geografia. E a síntese também. Perdão, gente. E a síntese como o momento em que ele fará uma síntese própria, porque aprender a se apropriar do conteúdo, ele vai fazer uma síntese que vai ser uma compreensão mais abrangente do tema. O conceito científico não está isolado, ele é parte de um sistema de conceitos, então, quando eu vou trabalhar sistematizando o conteúdo, tenho que pensar num sistema de conceitos. O nosso conceito central é o espaço geográfico, então, convém que se elabore antes de uma aula ou um conjunto de aulas, um tipo de sistema de conceitos, ou um mapa de conteúdos, ou um esquema, por exemplo, vou trabalhar a cidade, que eu tenho me preocupado com algumas coisas nesse sentido. Não posso trabalhar a cidade, o que é principal para trabalhar a cidade? Trabalhar cidade urbano, trabalhar a expansão intensiva das cidades, a segregação, a fragmentação dos espaços nas cidades, das cidades, a gentrificação, a relação urbano-rural, a migração, portanto, os deslocamentos, mobilidade e acessibilidade. Eu tenho na minha cabeça esse mapa de conteúdo, se eu fosse trabalhar, mas só que cada professor tem um mapa de conteúdo. É importante que ele tenha consciência e que ele faça isso. o trabalho docente, atividade de aula, já disse, na aula principal, a atuação orienta-se para aprendizagem significativa, todas as atividades, ações didáticas, têm a intervenção direta ou indireta e o esforço do professor no sentido dessa aprendizagem. Aqui, a sistematização do conceito de espaço, que eu estava dizendo o nosso espaço, nosso conceito central, e no último item, falando lá, todas as atividades têm a intervenção do professor. Então, eu pensei em colocar aqui o que eu penso sobre as ações didáticas, como pequenas táticas do ensinar para a aprendizagem significativa. Então, eu me emprestava táticas, essa expressão, pequenas táticas do ensinar, do Foucault, que fala em pequenas táticas do habitar, e as táticas do Sertor, que fala em táticas do cotidiano, que são poderosas, que fortalecem as atividades, as possibilidades de quem está num momento não hegemônico. então, independente do contexto, há táticas que podemos trabalhar, mas são táticas que expressam a resistência a uma intervenção externa ao nosso trabalho. Não são táticas no sentido de negociação ou de aceitação de uma imposição, são táticas para viabilizar a resistência. Assim que eu estou entendendo essas táticas. princípios para pequenas táticas. Como é que eu posso me armar de táticas para não deixar ninguém interferir no meu trabalho? É isso. Estou na sala de aula, como é que eu vou fazer? Bom, às vezes a intervenção é tão forte, o controle é tão forte que realmente é impossível, em situações de guerra, é impossível você fazer quase, fazer esse tipo de coisa. as táticas têm que ser mais refinadas. Eu confesso que essas táticas aqui são possíveis em situações normais, onde sempre há o controle. Mas a sala de aula é o lugar do professor, do trabalho dele. A primeira tática é ter intencionalidade das ações. Com base em objetivos claros, eu pensar que tipo de pessoa eu quero ajudar a formar. Na geografia, eu tenho pensado como uma ideia força, uma ideia boa para isso, a ideia de justiça espacial, que junta, que relaciona a espacialidade urbana às ideias de democracia, cidadania, direitos, justiça e liberdade. Se eu tenho, eu quero agir, a minha intenção é ajudar os alunos a compreender a necessidade e a força dessa ideia de justiça espacial. É justo ter direito às coisas da cidade, por exemplo. Então, todo o meu trabalho vai ter isso como orientação. Segundo, a renúncia à explicação inicial do conteúdo. Também não é fácil essa tática, não é fácil, porque dá uma vontade de chegar na aula e começar logo a falar o que eu penso sobre um assunto. É preciso mesmo ter consciência, eu preciso renunciar, porque eu preciso problematizar. O sujeito principal é o aluno, então eu não posso chegar e já dizer para ele, é um pouco assim tirar a graça do processo, da atividade do aluno. Então, eu preciso renunciar à explicação, como diz o Rancière, tratar o mestre ignorante àquele mestre explicador, que é aquele que entra na sala de aula e vai dando definições e definições e o aluno vai perdendo totalmente o interesse por aquilo que está sendo trabalhado. Buscar formas de ensinar o aluno, então, a ser observadora, que o Fabián falou bastante da observação, interrogar o aluno, provocar nele uma atitude interrogativa, permitir, incentivar seu pensamento reflexivo. e aí eu gosto dessa frase também do Schumann, que é ensinar é ouvir e aprender é falar, porque revoluciona um pouco a lógica da nossa cabeça. A gente sempre pensa ensinar é falar, a gente adora falar, acha que é lindo o nosso discurso. E, na verdade, ensinar é ouvir, se nós não ouvimos os nossos alunos, não vamos ensinar nada para eles. Aqui seria mais ou menos assim, substituir o professor que pensa no aluno como um número a mais e que tem a consciência de que o aluno tem na cabeça muita coisa. Ele precisa conhecer, ele precisa saber quem é esse aluno, como é o seu cotidiano, que conhecimentos tem, quais são as práticas e concepções espaciais que ele tem no seu conjunto de conhecimentos. uma terceira tática do ensinar, clareza quanto às opções sobre o que é essencial na geografia. Então, eu tenho que conhecer o aluno, saber o que ele traz, mas eu tenho que ter uma concepção de geografia e daquilo que é essencial para a formação do pensamento geográfico. E isso é, naquele momento da sistematização, que tem que ser muito negociada com os alunos, naquele momento eu não posso abrir mão de dizer, olha, a ciência é relativa, é questionável, etc., mas ela tem algumas contribuições para compreender a realidade. E são essas, mesmo considerando que o conhecimento está sempre renovando. Quarta. Eu estou terminando agora, prometo. a quarta. Aproveitamento de cada oportunidade de aprendizagem dos alunos. Então, nem sempre aquilo que eu espero é o que acontece. Mas se o aluno está aprendendo, está motivado por alguma coisa, aproveitar essas oportunidades, porque nós ensinamos por meio dos conteúdos, mas os conteúdos, isso também já é conversa velha, os conteúdos passam, a gente não aprende tudo que o professor ensina, mas nós aprendemos algumas coisas que fazem sentido, que entram naquela rede de significado e nunca mais sai até que algo desmobilize, até que algo provoque uma ampliação do conhecimento. Aproveitando, tirar os conteúdos da cápsula. O conteúdo não é porque ele está lá para ser trabalhado no livro ou em qualquer lugar, o conteúdo está na vida. Ele tem que ser aberto as oportunidades, qualquer oportunidade de aprendizagem vale. A relevância, portanto, do sujeito na construção do conhecimento. Veja, assim, algumas coisas me provocam, uma imagem como essa me provoca. Quem é que está certo? Mas eu não estou defendendo o relativismo. acho que é muito pelo contrário, eu sou muito cientificista, eu sou pela ciência, eu acho que nós estamos em sala de aula, a nossa referência é a ciência, mas a ciência tem lá seus limites. Ah, quinta, sexta e sétima, eu leio rápido. Defesa da vida cotidiana, isso também está lá no livro, não sei, né? Defesa da vida cotidiana como referência constante. Então, o que eu estava dizendo, a geografia só vale, qualquer conteúdo só vale, se vale para o cotidiano. Consideração dos processos de produção do conhecimento escolar. Também necessidade de trabalhar com os alunos, como é que se constrói conhecimento na ciência, como é que a ciência produz conhecimento, quais são as regras, se existem regras, quais são os dilemas, os problemas, e não colocar simplesmente o resultado de qualquer tema, mas quem o produziu, de onde veio, acho que isso é relevante. E a orientação metodológica pela tria de problematização, sistematização e síntese, sempre com atividades que permitam aos alunos elaborarem síntese. Já falei, só para fechar, mais uma vez, falei no início, as táticas não são negociações, subterfúgios para sobreviver da forma subalterna, não, são táticas de resistência para fazer um trabalho com qualidade dentro de sala de aula. É isso que eu tinha a dizer, muito obrigada, desculpa se abusei, do tempo. Obrigada. Obrigada.